E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um... Ah, que café dialético gostoso! Gente, é o seguinte, deixa eu falar aqui pra vocês, café dialético talvez seja o mais rápido da história do canal Parabólica. Estamos aí completando quase... acho que não dá nem um ano de café dialético, dá? Não sei. Porque esse café dialético é mais um recadinho aí da semana aí pra vocês, porque vão me dar uma pausa, um descanso aí durante essa semana. Deixa eu baixar esse microfone aí, não precisa estar assim, né? Eu vou me dar um descanso nesse fim de semana aí, nessa semana, porque feriadinho chegando, feriado de tiradentes, assim. Vão namorar. A senhorita Marília, minha namorada, está a vir para cá. Eu falei pra vocês que em breve estaremos juntos eternamente, né? E a gente vai visitar a minha mãe, a gente vai para o sul de Minas, um pouquinho para a roça, né? Fazer um churrascão lá, sei lá, o que será que a gente vai fazer? A gente vai passar uns dias lá. Vamos nem levar o Ud e o Han para poder dar uma descansadinha mesmo, tá? Então eles vão ficar no hotelzinho aí. A gente vai passar uns três dias lá com a minha mãe lá, depois a gente volta para São Paulo. E é isso. Bom, eu queria fazer esse café dialético, são dois motivos, né? Um, porque a gente não deixa o algoritmo do YouTube sacanear a gente. E é bom dar esse recado para vocês, porque eu tenho feito vídeos quase que diários. Diários não são, mas muito vídeo. Eu falei para vocês que o canal cresce com... A gente está chegando nos 700 mil. Deixa eu ver, inclusive, quantos inscritos nós temos. Eu estou gravando esse café dialético na segunda, ele vai sair na terça. Poxa, 698 mil e 29 inscritos. Se inscreva aí, passe esse vídeo aí para outras pessoas. Mostra, na verdade, faz um tour aí pelo canal. Mostra o conteúdo do canal aí, se for... Se você puder, porque pode... Isso ajuda bastante a gente, sabe? Fazer um tour aí pelo canal. E eu estou lançando esse vídeo aí. O café dialético, um é para continuar, dando crescimento aí no algoritmo. Estamos chegando a 700 mil inscritos, gente. O canal deu uma parada de crescer durante um tempo. Mas voltou com tudo agora, depois que eu comecei a fazer esse tanto de vídeo aí e tal. Mas, assim, é bom dar uma relaxada também, dar uma descansada. Eu não estou nem um pouco estressado, não é isso. Mas é bom a gente parar antes que chega naquele ponto, né? E esse é um motivo. O segundo motivo... Eu falei o motivo primeiro, é o algoritmo. Agora eu estou viajando aqui. O segundo motivo é que é sempre bom comentar com vocês o que está acontecendo. E vocês sempre foram muito gentis comigo, né? Mas eu não vou deixar de postar conteúdo, não? Deixa eu explicar. Porque vai ter pelo menos mais um vídeo essa semana. Na quinta-feira... Deixa eu ver se é isso mesmo. Na quinta-feira, que é feriado de Tiradentes. Não é feriado em Confidência Mineira. Tiradentes. Tá? Tiradentes 21 na quinta-feira. Vai ser um vídeo sobre Tiradentes. Ah, porque a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre Confidência Mineira. Que eu explico a construção de Tiradentes. Mas eu não tenho um específico. Então eu vou fazer... Na verdade eu vou gravar depois aqui desse café dialético. Que é bem rapidinho mesmo, gente. Alguns minutinhos só de café dialético. Tem vezes que vocês estão vendo minha voz. Mudança de temperatura. Esfriou muito no Brasil inteiro, eu acho, né? Aqui em São Paulo tá muito frio. Muito não, mas tá frio. Eu sei que vai ter aquele pessoal... Ah, você não conhece o frio. Você não conhece o frio de Curitiba. Curitiba. Lá no sul de Minas, lá na terra da minha mãe. Do lado de Maria da Fé, que é a cidade mais fria de Minas. Lá é bem mais frio que São Paulo também. Mas enfim. Mudanças abruptas de temperatura causam isso. Olha a voz. Então eu vou dar aquela relaxada. Já tomei aí os antialérgios. Ontem eu fiz a chena na casa. Ontem foi domingo. Eu fiz bastante coisa. Aí que favorece pra eu ficar assim cansado e tal. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu tô feliz pra caramba. Tomando meu cafezinho aqui. E aí na outra semana a gente volta com tudo. Tá bom? Na outra semana aí... Essa semana vai ter esse conteúdo aí que eu tô propondo pra vocês. Eu acho que eu... Não sei se eu ponho... Enfim. E aí na outra semana a gente volta com tudo aí. Fazendo essas análises. Tem muita coisa acontecendo no mundo. Eu gosto de falar bastante. Eu vou fazer bastante correção de exercício aqui no canal. Porque é um negócio que vocês me pendem muito. E tem hora que eu faço bastante. Aí eu paro. Mas eu acho que a gente tem que ter constância. E eu sempre tô fazendo essas autocríticas. Fazer autocrítica é fundamental. Tá bom? Então é isso. Melhor eu ir parando aqui. Porque senão não vai sobrar pro vídeo do Tiradentes aqui. Que eu vou gravar daqui a pouco. E tomar café não é a melhor coisa quando você tá nem sem bosta. Tome água, não muito gelada. Uma água natural. De preferência. E é isso. Tá bom? Vou relaxar. Ah, tem uma coisa que eu adoro. Que eu vou fazer. Eu vou levar equipamento. Porque eu quero tirar foto das estrelas. Eu tenho um equipamento aí razoável que dá pra fazer isso. Então... Eu vou tirar foto das estrelas. Vamos ver se eu consigo. Porque antigamente eu tirava. Tem muito tempo que eu não tiro. E quando você vai pra zona rural, é uma delícia. Vocês querem que eu faça vlog lá? Eu faço vlog lá pra vocês. Deixa aqui nos comentários. Que eu faço um vlogzinho mostrando. Eu vou bem rapidinho. Mas eu faço um vlogzinho. Vou levar o gimbal. Levo o celular pra gravar. Vou levar a câmera também. Mas se vocês quiserem, eu faço. É... E aí eu vou tirar foto. Nossa, eu vou levar equipamento pra isso e tal. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando essas fotos pra vocês. Faço um café dialético mostrando se tudo der certo. Você sabe que eu amo fotografia. Eu tenho Instagram de fotografia. Enfim. Vamos lá. É isso. Gente, deixa eu terminar o café aqui. Pera aí. Ah, tá muito bom. Assim, agora... Eu tenho o hábito de fazer careta depois que eu provo as coisas. Tipo, a lá João Dória. Não. Mas eu gosto, tá? Eu... Ó... Eu tenho tomado... Falei pra vocês, já tem um tempo, já que eu tomo café sem adoçante, sem açúcar. Bem gostado. Mas você sente bem o gosto do café mesmo, né? O café de hoje eu esqueci qual que era. Acabei vim pensando no vídeo aí pra fazer. Fazer tiradentes e tal. Mas é isso. O que é que vocês vão fazendo nesse feriado aí, gente? Conta pra mim. Eu vou ficando por aqui. E é um feriado atrás do outro, né? É um feriado atrás do outro aí que a gente tem aí. Maio... É até bom fazer esses vídeos. Deixa eu explicar antes. Maio não. Abril é o mês pra produtor de conteúdo que é terrível. Porque quando você tem produção... Quando você tem feriado e fim de semana, o número de visualizações cai muito. E isso é absolutamente normal. É muito normal fazer isso. Isso acontecer. E aí quando você tem dois feriados assim, um atrás do outro, é terrível. Terrível, assim. Então é bom fazer esses vídeos aí. É bom. A gente precisa descansar no feriado. É bom ter feriado. É bom. Chega aqueles meses que não tem feriado. Tipo assim, dependendo... Às vezes você tem feriado municipal. Mas assim, o grande meme é agosto, né? Que você sai das férias de julho escolares. Agora que você retorna as atividades presenciais. Agosto agora voltou a ser aquele pesadelo, né? É agosto de Deus. Feriado mesmo. Chegou depois das férias de julho. Passa rapidinho em férias de julho. Ó, quando eu era estudante, que os dias letivos eram menores. Eram 180 dias letivos. Hoje são 200, né? Antigamente, gente. Julho, as séries de julho eram o mês inteiro. Agora são duas semaninhas aí. E aí chega agosto, o pessoal fala, agosto tem... Oito semanas. Não tem uns memes assim. É isso. Só ficando por aqui. Estou enrolando demais. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui! Fui! Fui!